E aí, nordestino LOL, salve pai, você tá bem? Como é que você tá? Qual a chance de você fazer uma série de tutelos gringos do bronze? Eu já respondi essa pergunta, não respondi não. Ainda jogo xadrez? Cara, tem tempo que eu não jogo, mano. Eu acho que eu vou, tipo assim, por enquanto eu tô só limitado no LOL e no cassininho, que tipo, também, querendo ou não, é o que eu mais curto fazer hoje. Mas... Ih, o Stardust tá contra. Mas assim, eu vou voltar a coisar, pô. Fazer umas paradas diferentes. Só preciso do meu PC mesmo. Meu espaço e tal. Ainda não tá o definitivo aqui, é provisório essas paradas aqui. Só que eu tô usando o PC do meu cunhado e tal. Deixa eu mudar de casa também. Pô, meu bot já se matou já. Muito bom, velho. Eu gosto de jogar com um player aqui que quer jogo. O Pyke já invadiu, se matou agora. O Pyke veio pra jogar o jogo. Ele só não sabe pra qual time que ele ajuda, né? Espero que o Graves não venha reto aqui. Tipo, o Graves tá meio atrasado, mas ainda tem chance dele dar a match aqui no blue. Eu acho que não dá não. O Stardust já fez a good ali. Devia ter ido correndo, eu acho. Por o EVI, Tâncio. Cara, outra bot lane, porca, eu não vou aguentar, velho. E o Flash. Agora eu sou obrigado a correr lá no bot. Senão esses caras vão feedar como se não houvesse amanhã. Se eu não fizer esse Pyke ganhar a lane, ele vai perder o jogo solo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Silvio morreu, mas a que preço? Ai, Senhor! Ai, eu morri pros Boomerang, viado! Mas amassei, foda-se, só um Deus! Nossa, os Boomerang ficaram quicando, fi! Tá, já recuperei o bot aí, agora o jogo é pra ficar tranquilo se o meu time cooperar. Caramba desse cara, eu acho. Otário. Rouba aí! É, Stylish! É o Pimpimenta, porra! Os Monoshead do NA ainda não sabem que o pai tá na casa. Não tem nada! Qual a chance de subir um Malkai e um Graves aqui? Não existe, né? Não existe, né? A massa! Cara, eu não sei se ele fez de propósito, mas se ele fez ele jogou muito, viado. Mas eu não sei por qual motivo a torre me deu um hit, eu não sei se ele flechou na boxe, tomou dano e me ultou. Mas eu acho que ele cagou, velho. Eu não acho que ele tenha flechado pra tomar o dano da boxe pra eu tomar o hit da torre. Ele só flechou pra pegar a ult em mim e não coisa. A Wild Shaco appears, bro. Fala comigo, Greivão! Vai de caixa! E 3D. Não roubeu, Drake. Feels bad, bro. Eu meio que tive um... Estou tendo um pouco tempo. Hahahaha! O FF! O Stylish não tancou, fi! Brasileiro Chaco! Mano, esse Stylish streama? Será esse Mono Zed? Falaram que ele é Challenger e tal, né? Qual que é a Twitch dele? Será que ele tá streamando? Vou honrar o... Vou honrar o... Sei lá. Mais 26, chama. Voltamos pra win streak. Quer dizer... Não é uma streak, né? Mas... Voltamos a ganhar. Vai, o cara tá jogando off-stream, mano. LL Stylish. Caralho, o cara é estouradão, mano. Tem 700 followers aqui, velho. Mano, mas eu não entendi. Tipo, mano, o cara não tá streamando, velho? Vou botar aqui embaixo. Na parte do Maselina, o cara tá jogando lá ou você tá streamando? Ya não, o cara tá jogando LL Stylish. Ou, se queira blábar, vai obter ou se queira com o que é só o que é só que o que é? Come em baixo. Vai, vem! Vai!